Olá pessoal, sou o Marquinhos, bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos trocar uma ideia sobre os personagens, que aqui nós vamos chamar de agentes. Vamos conversar também sobre os atributos, sobre como montar composições para que você tenha o máximo de desempenho possível no jogo. Então, sem muita enrolação, vamos aqui nos personagens, nos agentes aqui do ZZZ. Pessoal, nós temos as categorias dos personagens e nós temos os elementos dos personagens. Então, atualmente, quais são os elementos que nós temos? Físico, elétrico, fogo e éter. Gelo e éter, né? São esses. Se eu não me esqueci de nenhum, são esses. É físico, fogo, raio, éter e gelo. Esses são os elementos do jogo. E aí nós temos as funções dos personagens. O personagem pode ser DPS, pode ser tanker, pode ser debuffer ou buffer, pode ser um inimigo atordoador. Então, vamos entender um pouco essa mecânica. Pra você entender o que o seu personagem é, é só você abrir aqui a aba do agente e dar uma olhada aqui nesta parte. Então, essa personagem que eu peguei no banner do mochileiro, a Nekomiya Mana, ela é atacante e ela é física. Então, ela vai bater físico e ela é uma personagem atacante. Ah, Marquinha, mas o que é o atacante? Por mais que pareça óbvio, em alguns casos você vai precisar ler isso aqui, tá? Agentes atacantes podem causar muito dano, são especialistas em ataques diretos e rapidamente acumulam quantidades de dano consideráveis para derrotar inimigos e acabar o combate o mais depressa possível. Ou seja, é aquele DPS padrão que fica batendo muito tempo em campo. Então, grande parte do tempo é esta personagem que estará em campo causando muito dano. Beleza? Quando nós vamos aqui no atordoador, por isso que eu falei que às vezes vocês vão precisar ler isso aqui, ela é uma personagem... Ela é do elemento elétrico, ela vai causar dano elétrico e ela é atordoadora. O que é o atordoador? O atordoador é o que vai quebrar a barra de defesa do inimigo para que você cause mais dano. Então, agentes atordoadores possuem grande capacidade de controle. São especialistas em acumular atordoamento para atingir inimigos rapidamente e criar oportunidades para toda a equipe atacar. Quando você quebra a defesa do inimigo e ele fica lá parado, travado no chão, ele não te ataca e ele leva mais dano. Então, é muito importante que você leve nas suas composições um personagem atordoador. Beleza? Então, ela é elétrica, atordoadora. Bom, aí nós temos os aliados que são defensores. Aliados defensores são os tankers do jogo, não tem muito segredo. Eles podem ou não ter habilidades que vão bufar o seu time ou ajudar o seu time. No caso do Ben, ele consegue gerar um escudo para você baseado na defesa dele. Então, olha só. Quando nós vamos em defensores, os agentes defensores têm grande capacidade de sobrevivência. Ou seja, eles têm muito HP, muita defesa. São especialistas em contra-atacar os inimigos e criar vantagens em batalhas intensas, que é o caso desse personagem aqui. Tá bom? Aí nós temos os bonecos de assistência, que são os personagens que bufam ou debufam, podem bufar os seus aliados e debufar os inimigos. Olha só. Agentes de assistência são especialistas em ajudar seus aliados e fornecem bônus que aumentam a eficiência de combate de toda a equipe. Então, ela é fogo e é de assistência, é uma suporte. E aí nós temos uma outra classe aqui no jogo, que são os anômalos. Aqui, ó. Anômalo. Então, a Grace, ela é anômala. É anômalo. Ficou esquisito isso, mas ok. Ela é elétrico, anômalo. Então, vamos entender o que é um anômalo. Agentes anômalos são especialistas em acumular anomalia de atributo rapidamente e, ao desencadeá-la, enfraquecem os inimigos e causam dano. Beleza? Então, essas são as categorias que nós temos aqui no jogo. Quando nós vemos os atributos de cada personagem, o próprio jogo, ele te fala com quais atributos que esse personagem será buildado. Nós ainda não desbloqueamos a parte dos equipamentos do personagem. No começo do jogo, você desbloqueia só a arma do personagem, as habilidades, é a arma, habilidade e o Bang Buu, que é um mascotezinho, tá? E aí, o Bang Buu, você vai escolher ele, inclusive nós vamos falar dele nesse vídeo, com base na composição que você tá fazendo. Pelo menos, é assim que eu vou fazer na minha conta. O jogo é muito recente, a gente ainda tem muita coisa pra aprender, mas qualquer coisa vão comentando aí, beleza? Bom, então a Necomia, ela vai ser buildada como? Nos atributos que estão em dourado aqui. Então, ela é uma personagem que você pode até expandir isso aqui, tá vendo? Você pode até expandir isso aqui, pra ver quais os atributos dela que estão dourados. Então, ela é uma DPS padrão que vai utilizar taxa crítica e dano crítico, tá? Só que o multiplicador de dano dela é o quê? É em ataque. Então, você vai colocar ataque nela e, provavelmente, nós ainda não desbloqueamos essa parte dos equipamentos, bônus de dano físico, tá? Que depois nós vamos ver como é que vai funcionar isso aqui, tá? Então, é assim que ela vai ser buildada. Quando, por exemplo, você vai na Embi, que é uma personagem atordoadora, qual que é o atributo dela? É impacto, porque o impacto é o que vai fazer com que você quebre aquela barra de defesa do inimigo com mais facilidade, tá? Aí você expande aqui, ó. Dá até pra dar uma olhada aqui, porque o próprio jogo explica. O atordoamento de inimigos aumenta quando eles são atingidos. A taxa de acúmulo de atordoamento é influenciada pelo impacto. Então, você consegue quebrar aquela fraqueza do inimigo com quanto mais impacto você tem. Entretanto, você, por exemplo, não vai buildar a anecomia com impacto, porque ela é uma personagem que ela é a DPS padrão, ela vai causar dano. A função dela não é quebrar a barra de defesa do inimigo. A função dela é causar dano, enquanto a da Embi é atordoar, beleza? Bom, agora, quando nós vamos, por exemplo, pro Ben, ele é um personagem que, em suas skills, ele puxa um escudo baseado em sua defesa. E quando você olha aqui, ó, qual que é o atributo principal desse personagem? É defesa, tá aqui em douradinho, beleza? Só pra vocês entenderem. Já essa personagem aqui, a Luciana de Montéfio, ela é baseada em quê? Em ataque, mas quando você expande aqui, ó, talvez ela precise de um pouquinho de recuperação de energia, e depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas ela é baseada em ataque, o atributo principal dela. Ó, já a Nicole, ela é baseada em recuperação de energia. Tá vendo? Então, cada personagem tem o seu atributo aqui, beleza? Bom, Marquinhos, e as skills? Como é que elas funcionam? Então, vamos agora para as skills. Nas habilidades, nós temos essas habilidades aqui, que, se eu não me engano, quanto mais você acende o personagem, quanto mais você upa, mais você vai liberando essas paradas aqui. Vamos dizer que é como se fossem habilidades passivas do personagem. Aqui, nós temos a habilidade principal, que é aqui que, normalmente, o suporte tem alguma coisa que vai bonificar o seu time. E aí, nós temos as habilidades normais do personagem. Habilidade de ataque básico. Essa aqui é a habilidade de esquiva do personagem. Habilidade de assistência. Aí, nós temos aqui o ataque especial e a ultimate do personagem, tá? Basicamente, é isso aqui, tá? Então, cada habilidade dessa aqui tem as suas variações. Então, por exemplo, o ataque básico, você pode fazer o ataque básico corte da gatinha, ou você pode utilizar o ataque básico lâmina de carmesim. E aí, você lê bonitinho aqui para entender como funciona, tá? Aí, quando que você tem a comprovação que o personagem é um DPS e não um suporte? Quando você vai nessa última opção aqui, você lê a habilidade extra do personagem e a passiva principal. Olha só a passiva dessa personagem. Pegada felina. Quando... Opa, provavelmente minha câmera tá em cima, né? Me lembrem de tirar minha câmera, tá? De voltar minha câmera. Quando o Nekomata atinge um inimigo com sua contra esquiva ou assistência reativa, ela causa 35%, mas dando por 6 segundos. Habilidade extra, andar felino. Quando outro personagem em sua equipe tem o mesmo atributo ou facção de Nekomata, e aqui o próprio jogo te diz que você, para usar essa personagem, é legal que você tenha dois personagens da mesma facção ou do mesmo atributo. Então, qual que é o atributo do personagem? Dessa personagem, por exemplo, é física. O atributo dela é físico, certo? Se eu não estiver enganado aqui, ela é atributo físico. Ou eu tô confundindo o rolê. Atributo ou facção. Já já a gente vê isso aqui e a galera do chat vai me corrigir se eu estiver falando merda, tá? Quando outro personagem em sua equipe tem o mesmo atributo ou facção que a Nekomata, já já eu falo sobre facções, depois que qualquer membro da equipe provocar ofensiva, o dano do próximo ataque especial reforçado de Nekomata aumenta 35%. Ó, pode acumular até duas vezes. A galera do chat me corrigiu aqui, ó. Ela é física sim. Então, o mesmo atributo. O atributo físico ou facção que a dela é das lebres, tá? Então, eu tenho este bônus aqui. Beleza? Agora, olha como é diferente, por exemplo, o de um suporte. Ó, vamos ler aqui, ó. Aqui já é dessa personagem aqui, tá? Eu esqueci o nome dela, mas vamos lá. Só pra vocês entenderem. Quando o Lúcio usa seu ataque especial ou ataque especial reforçado, um Javali e Guardião entrar em... Ah, não. Pera, pera, pera. Pera que ela é... Ela é tipo sub-DPS. Tem que pegar um suporte, suporte mesmo. Suporte... Deixa eu ver se essa aqui é suporte. Ah, deixa eu ver o bem. O bem... Ó, o bem, ele tem uma passiva de tanker barra suporte, ó. O ataque de bem eleva conforme sua def aumenta. O aumento é de 40% do valor da def. Quando o bem desfere um ataque durante o ataque especial reforçado, a equipe ganha um escudo correspondente a 15% da defesa dele, mas sem, ó. A equipe ganha um escudo. Tá vendo? E aí, olha a outra parte aqui que meio que te obriga a usar dois personagens da mesma facção ou do mesmo atributo. Quando o outro personagem da sua equipe compartilha do mesmo atributo, ou seja, o atributo dele é fogo, personagem de fogo ou facção, e aí tem a facção dele lá, que é do espião, enquanto o escudo da passiva principal, Guardião, estiver em vigor, a taxa crítica do personagem aumenta em 16%. Então, no final das contas, olha, ele vai em uma composição, deixa eu ver aqui qual que é a facção dele, Indústrias Pesadas do Belo Boga. Então, olha só, facção, ela sempre vai aparecer aqui, ó, nome do personagem e facção, Indústrias do Belo Boga. Aqui, ó, Casa das Lebres Astutas. Então, olha só, se eu utilizar, se eu for montar uma composição, como é que eu vou montar a composição? Dos personagens da mesma facção ou do mesmo elemento. Então, por exemplo, eu peguei a Nekomata, eu posso montar uma composição dela de dois físicos e um boneco aleatório, ou eu posso fazer uma composição de dois bonecos das Lebres e um boneco aleatório, ou todo mundo das Lebres, aí você que decide. Mas, pelo que eu entendi aqui do jogo, você precisa sempre de dois personagens, ou da mesma facção, ou do mesmo elemento, fechou? Então, por exemplo, com a Nekomata, eu posso colocar a Nekomata, que é a minha DPS principal, eu posso colocar a Emby, que vai ser a personagem que vai quebrar a defesa dos inimigos, para que a minha Nekomata cause muito mais dano, e aí eu posso colocar um outro personagem. Como o Billy, para mim, não faz sentido, eu poderia colocar dois personagens aqui, dos bonecos que eu tenho aqui. Eu poderia colocar a Nicole, que é da mesma facção, ou eu poderia colocar o Ben só por causa do escudo. Aqui, nesse caso, eu tirei um boneco, ó, eu tirei um boneco da facção, porque eu estava indo pelo caminho das Lebres, mas eu tirei um boneco da facção, porque a passiva, até onde eu percebi aqui, ela não me obriga a usar três personagens da mesma facção. Olha só, quando outro personagem da sua equipe tem o mesmo atributo, ou facção da Nekomata, tá? Então, ó, aqui quando você vai ver o Ben, acho que o Ben... É, mas aí eu vou colocar só pelo escudo, né? Só pelo escudo, ó. Quando o Ben disfere um ataque durante reforçado, ó, essa passiva aqui não precisa ser da mesma facção, ele vai dar escudo de todo jeito. Ou, por exemplo, ao invés de usar ele, eu posso usar ela que vai diminuir a defesa dos inimigos, que aí é uma debuffer, olha só. Após usar seu ataque especial, ataque especial reforçado, ataque em cadeia ao Supremo, Nicole pode recarregar aprimorando o ataque básico e o ataque rápido. Quando suas balas aprimoradas ou seu campo de energia atingir o inimigo, a defesa diminui em 20% por 3 segundos. Aí, conforme eu vou upando isso aqui, ó, vai melhorando, tá? Só pra constar. Vai melhorando. Ó, habilidade extra refúgio da Lebre. Quando outro personagem na sua equipe compartilha do mesmo atributo ou facção, quando a passiva principal caixa mecânica de Nicole aplica uma penalidade, toda a equipe ganha 25% de dano ether. Ó, de dano ether. Eu não... Agora, é uma coisa que eu não tenho certeza, tá? Tô falando pra vocês, não tenho certeza disso. Eu não sei se precisa ser três bonecos da mesma facção ou se só dois já funciona. Pelo que eu entendi, dois bonecos já funcionaria, né? É L mais um da mesma facção, tá? Pra pegar o... Essa passiva de baixo aqui. Eu acredito que não precisa de três bonecos da mesma facção. Foi pelo menos o que eu entendi. se eu estiver errado, me corrijam, tá bom? Então, a composição que eu vou usar aqui na minha conta vai ser Nekomata, vou usar a Ambie e vou usar mais um personagem e aí eu vou fazer os testes com a Nicole e com o Ben pra ver qual que fica melhor. Por enquanto, eu não tenho nenhum healer, né? Nem sei se tem healer no jogo, mas é basicamente isso, tá? Bom, explicando um pouquinho mais dos personagens aqui pra vocês, dos agentes, nós temos... Então, eu expliquei toda essa parte aqui pra vocês, tá? Mas aí, nós temos alguns atributos diferenciados, tá? É que nós não temos nos outros jogos da Royo. Então, nós temos PV, ataque e defesa já tem nos outros jogos da Royo. Impacto é o que vai fazer com que quebre a barra dos inimigos e aí tem bonecos especializados nisso. Taxa de dano crítico que é de onde vem o multiplicador de dano dela, fora que o ataque é baseado no ataque dela, beleza? Aí nós temos Anomalia. Essa aqui talvez seja a parte mais difícil de entender, tá? A maestria de Anomalia afeta a amplificação de Anomalia. Cada ponto de maestria de Anomalia equivale a 1% da taxa de amplificação de Anomalia. Nos próprios testes mostram que existe um ataque que é tipo quase como se fosse um dot, tá? É um dano que sai ali no personagem e este dano, quando ele sai, ele é baseado nisso aqui. É na maestria de Anomalia e na proficiência de Anomalia, tá? Isso aqui depois a gente vai ver com mais calma, mas depois eu mostro pra vocês. Mas é tipo um dot mesmo. É tipo como se fosse um dano extra ali que vai sair no inimigo. Aí existem personagens que serão especialistas nisso aqui, tá? Não acredito que vai ser essa personagem aqui que eu tô usando, só pra constar, tá? Aí nós temos a taxa de perfuração e a perfuração. Ao atacar o inimigo, uma porcentagem da defesa do alvo é anulada com base na taxa de perfuração. E aqui nós temos a perfuração. Aqui, na verdade, é o Ignore Death do jogo, né? Vamos dizer assim. Então aqui eu tenho uma... Pelo que eu entendi, aqui é uma taxa de ignorar a defesa do inimigo e quando ignorar vai ser baseado nessa perfuração aqui. Beleza? Recuperação de energia e taxa de geração de energia. Taxa de geração de energia... Isso aqui é tudo pra ultimate, pra boneco de ultimate. Aí nós temos o limite máximo de energia que o personagem precisa pra altar. Isso aqui é similar ao Honkai Star Rail. esse 120 aqui. Pode ver que tem bonecos lá que é 120, tem bonecos que é 100. Ou no Genshin a Shogun custa 90 de energia, a Shining é 80 de energia, é tipo isso, pra altar. E aqui nós temos os bônus elementais do jogo. Físico, fogo, gelo, elétrico e éter. Beleza? Bom, o que mais que eu posso explicar aqui pra vocês? Expliquei dos atributos, expliquei das habilidades, expliquei em como montar composições e os equipamentos. Por enquanto, nós ainda não liberamos os discos, que é o equivalente aos artefatos do Genshin ou aos... Esqueci o nome do Star Rail lá, qual que é o nome? É, no Star Rail é... Relíquias, né? É similar. E aqui, esse do meio é a arma, tá? É, a arma você vai utilizar a que você tem aí na conta, né? Porque não tem muita coisa disponível. Ó, estão falando aqui que level 26 libera os discos, os equipamentos aqui, tá? Não aconselho vocês quebrarem nenhuma arma, por mais que ela seja de baixa raridade, por exemplo, essa arma aqui é azul, então ela é 3 estrelas, a roxa é 4 estrelas e a dourada, provavelmente, é a 5 estrelas, não sei se a cor é dourada mesmo, tá? Mas não aconselho vocês quebrarem nada disso, porque sempre existem boas armas, mesmo 3 estrelas. No Genshin, a gente tem a borla branca, o prenúncio do alvorecer, é, borla preta, que dá pra usar nos bonecos, enfim. Então, isso aqui você não quebra, mas pra frente, você, talvez você use algumas dessas aqui, com base no que o seu personagem faz, inclusive tem um de taxa crítica aqui, e eu nem tinha visto esse aqui, nem tinha visto, se bem que a passiva é meio merda, mas ok. Beleza? Então aqui nós temos os equipamentos e a arma do personagem. E aí, vocês perguntam, pô Marquinhos, e cadê as constelações dos personagens, né? Porque, enfim, é este cinema aqui, tá vendo? Os cinemas são as cópias do personagem, então nós temos seis constelações, que aqui é chamado de que? Mintscape Cinema, ou chama só de cinema, né? E aí, ah, nem ferrando. cara, eu pedi isso aqui a vida inteira no Genshin, mano. opção de desativar as constelações daquela desgraça daquele jogo, véi. Eles nunca colocaram, mano. E aqui eles colocaram a opção de desativar e ativar a constelação. Eu não sei se desativa ou se só muda a aparência. Ah, que bosta. Não, não. É só visual? Continuam chateado, né? Não, não. Qual que é a dificuldade de botar uma opção pra desativar as constelações pra galera que quer mais desafio? qual a dificuldade? Caramba, já tem um botão aqui, véi. Não é possível que é um botão não funcional, velho. Pra que serve isso aqui, chat? Pelo amor de Deus, véi. Caramba, eu tava indo bem no vídeo até agora, mas por que e pra que? Ó, vamos lá. Funcionalidade superior à beleza. funcionalidade superior à beleza. Não adianta nada tu ter uma Ferrari sem o motor. Funcionalidade maior do que beleza. Meu Deus do céu, tem um botão, mas não tem a função. Jesus, velho, como é difícil. Botaram o estagiário do Senai. Se bem que eu fiz Senai. Senai foi muito bom. Se não fosse Senai eu tava ferrado, não tinha passado nem no vestibular. Bom, enfim, o cinema aqui, ó, cinema, né, enfim. Cinema é como se fosse as cópias do personagem. Você vai pegando o personagem e vai ativando as cópias dele aqui e vai deixando o personagem melhor. Beleza? Bom, é isso. É isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. A única coisa que eu quero mostrar antes aqui pra vocês é a questão da... Ai, do esquema que eu falei que é como se fosse um dot. eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, porque vocês podem vir aqui no... no VR, ó, positivo VR, aí você vai aqui, anomalia, tá vendo, ó? Esse atributo aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, né, porque isso aqui é interessante, porque senão vocês vão ficar, mano, o que que é esse anomalia aí? Tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ele funciona. Então repara que do lado da vida do personagem, do inimigo, ó, é causar dano do atributo ao inimigo, gera amplificação de anomalia, aí nós temos lá a taxa de anomalia, tem umas coisinhas lá nos atributos. A amplificação de anomalia de atributo do inimigo é exibida à direita do seu PV, tá vendo ali, ó? E aí, quando a amplificação de anomalia atinge o limite, o inimigo sofrerá anomalia de atributo, um dot, correspondente ao elemento do personagem. O efeito de anomalia de atributo depende de quais personagens causam a amplificação. Então olha lá, tá vendo que aqui, ó, não tem nada ali do lado dele, ó, vou começar a bater, ó. Bate com elétrica. Viu que apareceu uma paradinha elétrica ali, ó? Quando isso aqui tiver completo, eu nem tô esquivando aqui, ó, só tô querendo mostrar pra vocês, ó. Quando aquilo ali tiver completo, olha o que vai acontecer. Viu? Choque. Isso é essa parada de anomalia. Entendeu? E aí você pode ir combando as anomalias. Já já esse próprio teste aqui, ele vai dar o congo de anomalia. Só que aí tem que ler certinho porque ele fala que é baseado na primeira anomalia que você colocou. Tipo isso. Ó. Ó. viu ali, ó? Vai dar choque, ó. Choque, viu? E deu um dano ali. Ó. Aí, beleza. Aplicar algum tipo de anomalia de atributo a um inimigo que já tenha sido afetado por outra anula a anomalia original, ou seja, troca, por exemplo. Se eu bater aqui, eu tô batendo com ela, ela tá aplicando anomalia elétrico. Aí eu vou lá e troco pro boneco físico, ele vai começar a aplicar anomalia física, tá? E causa o efeito de disfunção. Então, parece que dá... Ó. Tá vendo que dá dois dots aqui, vamos dizer assim? Dot, pessoal, pra quem não sabe, é damage over time. É, tipo, damage over time é dano... É dano... Dano contínuo. É tipo uma parada assim. Mas isso aqui não é bem um dano contínuo porque não é contínuo, né? Enfim, é um dano ali. Um dano extra. Vamos dizer assim. O efeito de disfunção é calculado de acordo com a anomalia original. Causa dano extra e acumula atordoamento. Beleza, ó? Então vamos lá, ó. Vou... Ó. Vou colocar ele ali, ó. Vou dar choque primeiro nesse inimigo, ó. Fica vendo. Ó, choque. Aí eu troco de boneco. Ó, tá vendo que trocou a anomalia? Ó. Presta atenção. Ó, viu? Disorder. Então é quando eu acumulei a anomalia. Então quando eu aplico só uma anomalia, ó o que acontece, ó. Vou aplicar a desse boneco aqui, ó. Só pra vocês verem, ó. Ó. Tô aplicando a anomalia física. Tá vendo? Um amarelinho ali, ó. Aí quando eu terminar a anomalia dele, eu vou mudar pra outra personagem. Ó. E vou aplicar a anomalia elétrica, ó. 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 Beleza? Ó. Deu anomalia. Agora eu vou trocar. Vamos ver aqui se vai pegar. Deu choque. Troca. Ali não deu pra ver. Mas é isso. Tá? É isso, é isso. Em resumo, é isso aí. Tá? Então quando você ver a anomalia aqui, que é isso, é isso aqui. Que eu acabei de mostrar. Beleza? É. Agora só pra constar uma outra coisa que eu queria mostrar pra vocês aqui rapidinho. Não é o de esquiva perfeita. Tem um outro aqui que é interessante que é o do atordoamento. Mas aí tem aqui, ó. Ah. Cadê? Ó. Informações. Ah. DB é parada de ultimate. Então quando isso aqui chega em 3 mil tá com a ultimate cheia. você usa ultimate. Acho que eu não vou achar aqui o do atordoamento. Qualquer coisa eu trago em outro vídeo pra vocês. Tá bom? É isso. Ah, tá. Tinha mais uma coisa assim que eu queria mostrar pra vocês. A parada dos Bang Buu. Tá? Então na hora que vocês forem escolher o Bang Buu essa é uma dica de ouro escolha o Bang Buu de acordo pelo menos é o que eu vou fazer. Tá? Eu vou escolher o Bang Buu de acordo com a composição que eu vou montar. Então eu não vou montar uma composição com a Necomata. Certo. Eu vou montar uma cópia de Necomata. Então a Necomata eu vou utilizar o que? É um dois personagens ou de físico ou das lebres. Quando você vai aqui você pode selecionar qual Bang Buu que você quer. E aí por exemplo quando você vai nessa segunda habilidade dele ele traz algo interessante. quando há ao menos dois personagens da casa das lebres astutas na equipe o ataque em cadeia de Bang Buu causa mais dano. Então isso aqui é interessante porque por exemplo assim que eu abri a live a galera falou não pega o o Butler porque ele é o mais roubado. Só que quando eu leio a skill dele aqui ele não comba com o meu time porque ele parece ter sido feito para a composição das empregadas. Olha lá quando há pelo menos dois personagens de serviços domésticos na equipe a habilidade ativa gera mais 20% de energia. Ou seja eles não colocariam isso aqui se não fosse para usar com determinados personagens. É o que eu acho. Pode ser que funcione diferente? Pode ser. Mas pela leitura aqui parece que cada time vai ter o seu Bang Buu. Entendeu? Quando há pelo menos dois personagens do tipo físico na equipe o ataque em cadeia de Bang Buu aqui nós temos duas variações dos Bang Buu. O de facção que por exemplo aqui ó aqui nesse caso seria da facção Casa das Lebres ou Elemental por exemplo isso aqui é Elemental quando tiver dois personagens físicos. Beleza? Então deem uma olhadinha nisso aqui bonitinho depois eu trago um guia desses Bang Buu aqui para vocês. Beleza? Pessoal é isso como primeiro vídeo eu espero que vocês tenham gostado espero que tenha agregado algum conhecimento para vocês. Se gostaram do vídeo não se esqueça de deixar o seu like compartilhar e inscrever-se. mano a sua inscrição é muito importante pô a inscrição eu vou bater nessa tecla porque vocês assistem o vídeo assistem normalmente até o final e não deixam a desgraça do like então nem deixam o like nem se inscrevem então pô é a mesma coisa de você ir comer na casa de alguém e não falar obrigado tipo você chega na casa da pessoa e fala bota um prato de comida aí para mim bota um prato de comida aí eu vou lá e bota um prato de comida para você aí você vai lá e vai embora e não fala nem obrigado deixa a louça suja ainda entendeu? Então antes de sair do vídeo não deixe o prato sujo e vai embora sem agradecer entendeu? Inscreva-se e deixa o like nossa esse exemplo foi genial e eu criei agora veio agora da caixola entendeu? Cara quando eu era vendedor eu vendia bem viu? Agora eu não sou mais se bem que eu sou um vendedor ainda eu vendo o meu produto enfim tchau até o próximo vídeo tamo junto